Oi, maravilhosa! Aí vai uma super dica pra você usar suas blusas cavadas sem mostrar o sutiã. É bem fácil e rápido. Você vai alargar as duas alças do seu sutiã, deixa no máximo de larguinho. Aí você vai transpassar um dos lados pela cabeça, transpassa o outro lado pela cabeça e prontinho. Olha só, depois você só vai ajustar pro sutiã ficar bem certinho e confortável e pronto. Super dica, você pode usar seu sutiã confortável. Ainda melhor se for com as peças Selfie Love.